Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar listas para USB ou PKG. O USB ou PKG tem aqui já um vídeo no canal explicando como utilizar, na verdade tem dois vídeos, você está passando no card aí em cima, e ele é um gerenciador que utiliza o Slack Builds, tá? Então é bem mais fácil que você entrar num browser, por exemplo, você pode usar tudo no próprio terminal. Fechou? Então eu vou mostrar pra vocês como criar essas listas. É muito interessante essas listas, que você pode ir empilhando as dependências do software, né? Normalmente precisa, e depois você só bota lá pra ele processar e ele vai fazendo tudo automaticamente, tá? Ele não resolve dependências, ele até tem uma extensão que resolve, só que eu sempre uso essas listas, tá? E aí você pode armazenar, guardar em algum lugar que você pode vir a utilizar no futuro, ok? Então vamos dar uma olhada lá como funciona esse esquema. Ok, o primeiro passo que você deve fazer é entrar no Slack Builds, né? No site do Slack Builds. Vou por um software aqui qualquer, tá? Vou botar o Tox aqui mesmo. E a gente vai começar a gerar a pilha aqui, tá? Deixa eu botar o Tox aqui. Aqui, ó, o Tox. Ele tem umas dependências aqui, como a gente já sabe, os pacotes necessários. E vamos começar a gerar uma lista, tá? A lista pode ser gerada no seu home, no seu usuário qualquer, ou já no próprio diretório que está localizado lá em barra var, barra lib, barra sbo, né? E barra qwiz, tá? Então eu vou entrar aqui com o root, super usuário. E eu vou entrar lá nesse diretório. Então, barra var, barra lib, barra sbo pkg, barra qwiz, tá? Ó, entrei lá dentro. Eu já tenho aqui alguns .sqf, que é essa extensão aqui que a gente tem que utilizar para o sbo pkg conseguir reconhecer. Vou criar um arquivo aqui de texto comum, tá? Vou usar o Nando para isso. Eu vou pôr aqui o Tox.sqf, tá? Como eu falei, extensão é necessária. Vai gerar um arquivo de texto comum e a gente vai começar a pegar as dependências aqui. Todo mundo já sabe como funciona, né? Deixa eu botar mais para o lado. A gente tem que ir abrir um por um e botando as dependências. Então aqui, ó, OpenAL. Vamos ver se OpenAL tem dependência ou não tem. Então OpenAL aqui, já vou adicionar lá na minha listinha, tá? Posso fechar o OpenAL. Vou pegar o LibreFilt e vou adicionando. Sem espaço aqui é melhor, né? LibreFilt. Vou para o Setox Core aqui também. Vamos ver se ele tem alguma dependência. Tem, né? Tem Opus e o Libsódium. Opus não tem nenhum. Vou adicionar na minha listinha. Fechei. Vamos por Libsódium. Libsódium. Fechei. E vamos por último aqui o Setox Core, né? Então você já sabe como funciona esse esquema. Não preciso nem falar que eu já comentei um milhão de vezes aqui no canal, tá? Vamos aqui no Check também. Não tem dependência nenhuma. Vou pegar e adicionar na minha listinha. Tá? E agora por último o Tox. Ok? Ok. A gente já tem essa lista aqui pronta, tá? Então o que o SBU-PKG vai fazer? Deixa eu aumentar isso aqui. Ele vai pegar essa lista e vai começar a baixar. Se precisar compilar, configurar, ele vai começar a fazer um por um. Gera o pacote e instala, tá? Então ele vai fazer basicamente um por um. Então você não precisa fazer tudo manual. Você já tem uma listinha, tá? Resolve a dependência? Não resolve. A gente só tem uma listinha aqui. Ok? Ok. Ele está armazenado então em barra var, né? Como a gente já sabe. Barra var, barra lib, barra SBU-PKG, barra QWs, tá? Então você pode pegar essa listinha, eu vou mostrar pra vocês também, e armazenar em algum lugar. Vou zerar, vou executar o SBU-PKG com a caixinha do diálogo aqui, tá? A gente vai vir aqui em QW, tá? Manage the QW, que é pra pegar a lista. Entrei aqui dentro, tá? E eu vou vir aqui em load, que é pra carregar a lista, né? As listas. Então tudo que tiver lá dentro desse diretório, lá em um dos arquivos variáveis, né? Em barra var, ele vai aparecer na listinha aqui, tá? No caso aqui o tox, é só vir aqui e pressionar o espaço aí do seu teclado. Ele já vai ticar aqui, tá? Então eu vou dar um aceitar aqui, um enter. Ele já vai estar lendo aqui embaixo. E tá pronto, tá? A gente vem aqui em processo agora, em process, né? Dá um enter. Opa. Deixa eu ver se ele não vai mostrar aqui. Ah, agora sim, porque a tela era menor. Então ele vai estar aqui, tá? Vai estar todo o processo aqui, ó. Tá vendo, ó? Todas aquelas dependências que eu botei. O OpenAL, o LibFilter, o Opus, LibSódio, SetoxCore, Check e o Tox, tá? Aqui do lado, preste bastante atenção, que ele tá aqui como new. Quer dizer que ele é novo, né? É um script novo, tá? Então você não tem instalado no seu sistema. Se ele já tá como install, ou seja, ele tá instalado, você vai tirar o tick aqui. Por exemplo, vamos supor que o check aqui, ele estivesse instalado. O que eu iria fazer? Eu iria tirar fora aqui, tirar esse tick fora, tá? Porque eu não precisaria recompilar, né? Mas como ele é new, ele tá como new aqui nessa barra, é só deixar ticado. Vou dar um aceitar. Install, né? Pra começar a instalar. Start. E ele vai começar a instalar aqui, baixando, fazendo todo esse processo, tá? Então agora eu tô livre. Eu crio essa lista uma vez, depois eu tô livre aí pra usar sempre quando eu precisar essa lista. Eu uso muito essas listas, tá? Porque é assim que funciona. Então olha só, se você entrar aqui, por exemplo, lá no meu github, github.com.br E vem repositórios aqui, né? Nos repositórios. Vou botar aqui em Q, USB ou PKG. Você vai ver que eu tenho uma lista bem grande aqui, tá? De alguns softwares aí que eu uso bastante, assim, né? Eu tenho inclusive do próprio Enlightenment. Eu tenho do Gedit, o GoFW, o GoVCV, o que eu uso muito, né? O CademLive, eu uso bastante pra editar, OBS, OLXDE. Eu até fiz um teste aqui. Tem toda a listinha aqui pronta, tá? Então você vai vir. Deixa eu abrir até um novo terminal aqui, ó. Aliás, deixa eu vir aqui em RAL, né? Vou copiar o link aqui. E vou abrir aqui, ó. Vou passar pra outra janela. Vou abrir aqui rapidinho. Opa. E aí, deixa eu passar aqui pra cá pra vocês verem. Vou entrar lá de volta. Valib, SBO, PKG, QIS, tá? Tô aqui dentro. Se eu dar um Wget aqui, deixa eu remover. RMLXDE. Se eu dar um Wget aqui nesse link, ele já vai baixar. E o arquivo SQF já tá ali de volta, né? Ó. Simples assim, tá? Então você não precisa ficar aí se matando, né? Antes eu me matava também. Apesar de ser um usuário muito antigo de Slackware, eu me matava fazendo essas coisas um por um lá no browser. É um processo meio chato, às vezes, né? Principalmente você que reinstala o sistema e bota e quebra e fica brincando. Então é um processo bastante chato. Então o que a gente faz? Cria essas listas aqui. .SQF no próprio SBO PKG. E você tá feliz aí. Senão nós não precisamos fazer mais nada, cara. Coisa boa, né? Deixa eu passar pra cá. E ele já tá brincando aqui, né? Deixa eu fechar aqui. O processo tá feito aqui. Não preciso mais fazer nada, tá? Só esperar ser concluído tudo. E lembre-se que todo processo tem que ser primeiro as dependências, né? Dependência, dependência, dependência. Sempre por primeiro pra conseguir compilar tudo certinho. Se você tem dúvida, tem card em cima também de como usar o... Ó, já tá instalando aqui, tá? O opus de como usar o Slack Builds pra você saber como que usa, ok? Então esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui porque vai demorar um pouco. O TOX demora um pouquinho. Esse é o vídeo de hoje. Curso Slack.com.br Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva que é muito importante aqui pro canal. Abraço e fui! Fui!